Contando e cantando a história do príncipe negro, a Imperatriz vem para o Carnaval 2016 com expectativa de mais um título. Falta bem pouco para o Carnaval. Agora é hora de acertar todos os últimos detalhes para o desfile. E a Imperatriz de Olaria está a todo vapor para o grande dia. Agora é um corre-corre para acabar de finalizar os detalhes dos carros, fantasias, os últimos retoques. E é isso aí, né? Carnaval 2016, Imperatriz de Olaria na rua. O diferencial, assim, na minha concepção, é o que eu venho dizendo. Primeiro a gente está trabalhando com aquele famosinho feijão com arroz. Vamos fazer o pouco, mas bem feito. 20 alas, 5 alegorias e o enredo. A coroação do príncipe negro da corte da Imperatriz. Clemilson chega a virar a noite nesta reta final. A expectativa do grupo é surpreender os foliões. A equipe que nós estamos trabalhando aqui é uma equipe que você vê de pouco, mas muito guerreiro. Pessoal que se entrega, se dedica. E vamos tentar fazer o melhor. A nossa expectativa é o melhor Carnaval para a Imperatriz desse ano. É claro que não poderia faltar aquela conferida no barracão. Porém, mais uma vez, só vamos poder mostrar as cores, tecidos e um pouco do que os carros vão apresentar. Para os amantes da folia, todo esse trabalho é retribuído na passarela. Quando o público levanta, a gente aplaude de pé, que é todo o trabalho de um barracão, todo o trabalho da agrameação em si, que você sente que o pessoal ficou satisfeito, eu acho que isso aí é a maior satisfação do artista, que no caso todos aqui são artistas, todos procuram fazer o melhor. E ainda dá tempo para quem quer mostrar o samba no pé. Pode vir aqui na quadra, às terça e quinta, entendeu? Está ali, temos ensaio na terça, temos ensaio na quinta. Tem fantasia ainda, fique tranquilo, convoca aí a toda a comunidade, a ideolaria, o pessoal que é torcedor da Imperatriz, vamos se unir porque a Imperatriz vai fazer um belíssimo trabalho. Mas para ver essa coroação e tudo pronto, aí só lá na Avenida Alberto Browne, no domingo. Zoom na Folia Carnaval 2016.